Cartas Coríntios com Emmanuel Estudo das cartas de Paulo de Tarso, a comunidade cristã de Corinto, sob as luzes da doutrina espírita. Trabalhadores fiéis Em teu olhar amoroso, Jesus, amigo fiel, encontramos as diretrizes para seguir servindo. Nosso Pai Celestial nos deu a vida. A vida nos dá oportunidades. As oportunidades nos ensinam a servir. Servir nos permite caminhar contigo e caminhar contigo é encontrar a verdadeira felicidade. Perdoa-nos quando deixamos de te servir como deveríamos. Auxilia-nos a perdoar a nosso irmão. Eis que só tu o conheces e sabe que vai em seu coração. Sobretudo, Senhor, quando a lei divina que está em nossa consciência nos alertar para o equívoco, dá-nos novamente o teu olhar amoroso para recomeçar. Auxilia-nos a amarmos e perdoarmos também a nós mesmos, Reconhecendo que o erro é nova oportunidade de aprender e de servir. Texto para análise Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu, tampouco, a mim mesmo me julgo. Por quem em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também entrará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá de Deus o louvor. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 a 5 Cada ser que existe no mundo foi criado por Deus. Todos nós, indistintamente, temos a nossa cota de responsabilidade diante de nós mesmos, diante do mundo e, principalmente, diante de Deus, nosso Criador. Há quem ande pelo mundo desconhecendo a própria tarefa. Porém, quando aderimos ao cristianismo, vamos descobrindo aos poucos o valor do trabalho e do serviço, buscando realizar atividades para as quais nos sentimos aptos. A doutrina espírita nos permite múltiplas atividades. O bem necessita de mãos operosas e o mundo aguarda os trabalhadores do Cristo para regenerar-se. Assim, antes de adentrarmos no texto que Paulo encaminha aos coríntios, falando de sua missão enquanto trabalhador da Seara do Cristo, é importante que cada um de nós reflita sobre o nosso trabalho, sobre nossas aptidões e talentos e de que forma poderemos colocá-los a serviço do bem. Para nos auxiliar nesta reflexão, Emmanuel comenta um versículo da carta de Pedro, que são um mandato pessoal. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 Forçoso consideres o valor da tarefa em tuas mãos. Ela se define por mandato do alto, designo de Deus em ti e junto de ti. Indubitavelmente, é preciso nos acomodemos à convicção de que nada somos e nem realizamos sem Deus. Isso, porém, não nos exonera da obrigação de anotar o sentido particular das responsabilidades que nos foram concedidas. De modo algum desejamos induzir-nos à hipertrofia da personalidade, quando tudo nos determina a extinção da vaidade e do orgulho. Reflete, entretanto, nos créditos individuais de que a providência divina te enriqueceu. Qual ocorre as impressões digitais que te identificam? A tua voz é diferente de todas as demais. As tuas mãos guardam peculiaridades distintas, enxergas e ouves com recursos mentais de interpretação absolutamente diversos de todos aqueles que povoam o cérebro alheio e mostras vocação de que outros não dispõem. Consideremos tudo isso para reconhecer que nos foi atribuída a cada um determinada área de ação, na qual o serviço que se nos designa, uns à frente dos outros, se reveste da maior significação, tanto para aqueles a quem nos cabe servir, quanto a nós, quanto para nós. Pondera, sim, na importância das obrigações que a vida te confere, observando que Deus te esculpiu como não esculpiu a mais ninguém. Lição do livro Segue-me, comentário de Emmanuel A missão de Paulo era levar o Evangelho de Jesus aos corações dos homens, em especial aos gentios. E ele cumpriu seu papel com tal zelo que até hoje é uma referência de trabalho, dedicação e fidelidade. Após o encontro com o Cristo em Damasco, Paulo passou por duras adversidades. Foi até a Damaniel, seu amigo e mestre, e este, como um profeta, disse a Paulo. Vejo-te no futuro, dedicado a Jesus, com o mesmo zelo ardente com que te conheci consagrado a Moisés. Se o mestre te chamou ao serviço, é porque confia na tua compreensão de servo fiel. Quando o esforço das mãos te haja grandeado a liberdade para escolheres o novo caminho a seguir, Deus há de abençoar-te o coração para difundires a luz do Evangelho entre os homens até o último dia de vida aqui na terra. Nesse labor, meu filho, se topares incompreensão e luta em Jerusalém, não desesperes nem esmoreças. Semeaste por lá certa confusão nos espíritos. É justo recolhas os resultados. Em toda tarefa, porém, lembra-te do Cristo e passe adiante com o teu esforço sincero. Não te perturbem as desconfianças, a calúnia e a má fé. Atento a que Jesus venceu galhardamente tudo isso. Trecho do livro Paulo e Estevam Assim foi Paulo, um servo fiel, um trabalhador incansável que levou o Evangelho a muitos corações. Muitas vezes, enquanto ensinou, Paulo usou sua própria vida como exemplo. Falava de si mesmo e, desta forma, era como uma carta viva a lhes ensinar sobre este novo viver que o Cristo inaugurou. Assim fez também, neste trecho que encaminha os coríntios, falando-lhes do trabalho com Jesus, as características de alguém que efetivamente está na seara do bem. Eis, então, valorosa oportunidade para nós outros aprendermos com Paulo como ser pessoas que estão engajadas na promoção de um mundo melhor, segundo Jesus nos ensinou. Vejamos os primeiros versículos. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Temos, então, três pontos para destacar. Certamente, não teremos muita dificuldade em compreender o último item, eis que a palavra fidelidade nos é clara e límpida. Não obstante, nossa dificuldade em sermos fiéis, sabemos o que isto significa. Porém, precisaremos de auxílio para melhor compreender o que significa sermos ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. A Bíblia de Jerusalém nos oferece a seguinte tradução. O que se quer dos administradores é que cada um seja fiel. A palavra grega que Paulo utiliza é uperetes, ministros ou servidores. Paulo substitui aqui o termo grego mais comum, diáconos, pelo vocábulo grego uperetes. Originalmente, essa palavra indicava aqueles que manuseavam a fileira de remos mais inferior de um trirreme. Em seguida, veio a significar qualquer pessoa que serve subordinada a outra, um servo, um assistente, um ajudante. O trecho de Lucas, capítulo 1, versículo 2, aplica esse termo grego a qualquer tipo de serviço em que esteja envolvida a palavra de Deus. Em tempos posteriores, esse vocábulo passou a ser usado em sentido técnico, no vocabulário eclesiástico, a fim de denotar os subdiáconos. Mediante o uso dessa palavra, pois, o apóstolo dos gentios assume sua correta posição como servo de Jesus Cristo. Ele não exalta a si mesmo, como se exigisse ser respeitado, devido aos seus próprios méritos. Comentário de Champlin ao Novo Testamento, volume 4 Também os Espíritos, falando mais diretamente aos Espíritas que surgiam no mundo, nos ensinaram sobre este ministério, serviço. No momento em que o mundo se agita e sofre, em que as sociedades, em busca do que é verdadeiro, se contorce num parto laborioso, Deus permite que o Espiritismo, isto é, um raio da eterna verdade, desça das altas regiões e vos esclareça. Nosso objetivo é mostrar-vos o caminho, mas deixar-vos a liberdade, isto é, o mérito e o demérito de vossas ações. Escutai-nos, pois, e ficai certos de que a vossa felicidade é para nós uma viva preocupação. Se soubésseis quanto vossas más ações nos afligem, quantos vossos esforços para a lei de Deus nos enchem de alegria, O Senhor nos disse, servidores do meu império, apóstolos dedicados da minha lei, a todos levai a minha palavra, a todos explicai que a vida eterna será a dos que praticam o Evangelho. A todos os homens, fazei entender que o bem, o belo, o grande, degraus de minha eternidade estão contidos numa palavra. Amor O Senhor nos disse, espíritos velozes, correia a todos, aos mais infelizes e aos mais felizes, do rei ao artesão, do fariseu ao que se queima em fé ardente, e nós vamos a todos os lados e gritamos aos infelizes resignação, aos felizes caridade, humildade, aos reis, amor aos povos, ao artesão, respeito à lei. Trecho da Revista Espírita de Fevereiro de 1863 Temos, então, luzes sobre os dizeres de Paulo que nos chamam ao correto entendimento de nosso papel enquanto homens e filhos de Deus. Temos procurado por muitos séculos o bem, o belo e o grande, mas os espíritos nos dizem que todos eles estão contidos no amor. Paulo vai além, não se colocando apenas como servidor, mas também como dispenseiro ou administrador. A palavra grega para dispenseiro, administrador, é oikonomos. Dispenseiros É a tradução do vocábulo grego oikonomos, derivado de oikos, casa, e nem, distribuir, determinar. Que indica alguém que tinha por função controlar uma casa, determinando a cada qual o seu dinheiro, a compra dos suprimentos e a distribuição dos bens dentro da casa. Essa palavra também indicava alguém que geria os negócios externos de uma casa. Razão também pela qual ela era aplicada aos oficiais administradores do governo, que manuseavam os fundos públicos e conduziam os negócios em geral do império. A sociedade antiga, o gerente de uma casa, em relação ao seu senhor, era apenas um escravo. Por essa razão, é que era frequente que escravos de alguma habilidade fossem selecionados para essa tarefa. Perante os demais escravos, entretanto, tal homem possuía elevada posição aos olhos dos quais ele era o superintendente ou o chefe de todas as operações. Comentário de Champlin ao Novo Testamento, vol. 4 Tudo o que temos, sejam nossos dons e talentos, bem como nossos bens materiais, são possibilidades de servir, e devemos administrar estas possibilidades de forma digna e eficiente. Quem se ache desprovido de talentos, ou mesmo que olhe para um irmão considerando-o mais bem equipado para o serviço que se apresenta, A boa vontade no coração é o que mais frutos produz. Em sempre, quem está mais preparado para o serviço está disposto aos sacrifícios que ele exigirá. Reflitamos então com Emmanuel sobre a questão da oportunidade, o talento esquecido. No mercado da vida, observamos os talentos da providência divina, fulgurando na experiência humana, dentro das mais variadas expressões. Talentos da riqueza material, da intelectualidade brilhante, da beleza física, dos sonhos juvenis, dos louros mundanos, do brilho social e doméstico, do poder e da popularidade. Alinham-se à maneira de joias grandes e pequenas, agradáveis e preciosas, estabelecendo concorrência avançada entre aqueles que as procuram. Há, porém, um talento de luz acessível a todos, brilha entre ricos e pobres, cultos e incultos, aparece em toda parte, salienta-se em todos os ângulos da luta, destaca-se em todos os climas e sugere engrandecimento em todos os lugares. É o talento da oportunidade, sempre valioso e sempre o mesmo, na corrente viva e incessante das horas. É o desejo de doar um pensamento mais nobre ao círculo da maledicência, de fortalecer com o sorriso o ânimo abatido do companheiro desesperado, de alinhavar uma frase amiga que interneça os maus a se sentirem menos duros e que auxilia os bons a se revelarem sempre melhores, de prestar um serviço insignificante ao vizinho, plantando o pomar da gratidão e da amizade, de cultivar algum trato anônimo de solo, onde o arvoredo de manhã fale sem palavras de nossas elevadas intenções, acima de todos os dons, permanece o tesouro do tempo. Com as horas, os santos construíram a santidade e os sábios ameralharam a sabedoria. É com o talento esquecido das horas que edificaremos o nosso caminho no rumo da espiritualidade superior, na aplicação silenciosa com o mestre, que, atendendo compassivamente as necessidades de todos os aprendizes, prometeu com amor não somente demorar-se conosco até o fim dos séculos terrestres, mas também asseverou com justiça que receberemos individualmente na vida de acordo com as nossas próprias obras. do livro Caridade Comentário de Emmanuel Compreendendo então que somos servos e administradores na edificação de um mundo melhor, resta-nos observar que em qualquer atividade que possamos desempenhar, Deus nos pedirá fidelidade. E Emmanuel nos dá o note para compreender como sermos servos e administradores fiéis. Guardemos lealdade. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2 Vivamos cada dia fazendo o melhor ao nosso alcance. Se administres, ser justo na distribuição do trabalho. Se legisles, ser fiel ao bem de todos. Se espalhas os dons da fé, não te descuides das almas que te rodeiam. Se ensinas, ser claro na lição. Se te devotas à arte, não corrompas a inspiração divina. Se curas, não menosprezes o doente. Se constróis, atende à segurança. Se aras o solo, faz-o com alegria. Se cooperas na limpeza pública, abraça na higiene o teu sacerdócio. Se edificaste um lar, sublima-o para as bênçãos de amor e luz. Ainda mesmo que isso te custe aflição e sacrifício. Não te inquietes por mudanças inesperadas, nem te impressione a vitória aparente daqueles que cuidam de múltiplos interesses, com exceção dos que lhe dizem respeito. Recordo o olhar vigilante da providência divina que nos observa a todos os passos. Lembra-te de que vives onde te encontras por iniciativa do poder maior que nos supervisiona os destinos e guardemos lealdade às obrigações que nos cercam e agindo incessantemente na extensão do bem, no campo de luta que a vida nos confia, esperemos por novas decisões da lei a nosso respeito, porque a própria lei nos elevará de plano e nos sublimará às atividades no momento oportuno. Do livro Fonte Viva, Comentários de Emmanuel Somos, no entanto, seres imperfeitos, passíveis de erros, desenganos, nesta jornada de aprendizado no bem, no belo, no grande, regados pelo amor. Paulo sabia-se imperfeito, porém também era honesto consigo mesmo, para saber do seu esforço em recomeçar a cada dia fazendo o seu melhor. Assim, os versículos seguintes nos trazem uma importante reflexão do julgamento dos trabalhadores pelos próprios trabalhadores. Aqui, Paulo falava-lhes que sabia que era acusado de erros e desacertos, mas que em seu coração não havia culpa. Paulo havia aprendido a se perdoar e a seguir em frente. Só assim foi capaz de servir, de administrar e de ser fiel. Vejamos o texto bíblico aos coríntios. Todavia a mim, muito pouco, se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. por quem nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. e então cada um receberá de Deus louvor. Quanto ainda nos preocupamos com a opinião alheia? Quanto ainda dirigimos as nossas vidas pelo que os outros irão pensar? E dentro da doutrina espírita, como trabalhadores, como ainda nos sentimos o direito de julgar quem quer que seja. O texto de Paulo é claro e límpido e de tão direto nos atinge como uma flecha. O único julgamento que lhe importa é o de Deus, nem dos homens, nem de si mesmo. É importante que analisemos esses dizeres de Paulo dentro do contexto. A fala anterior nos dizia de como era um trabalhador do Cristo. como eram seus mensageiros. Muitos interpretaram e interpretam este primeiro texto como se referindo aos pregadores, padres e pastores de hoje ou aqueles que levam a palavra. Porém, sob as luzes do Espiritismo somos convidados a refletir que todos nós evangelizamos. Nossas atitudes e nossas palavras são sempre um testemunho de quem somos e do que acreditamos. e a todo momento somos observados pelos que nos cercam, encarnados e desencarnados. Assim, não apenas o padre ou o pastor é chamado a ter a postura de servo, administrador fiel, mas todo aquele que desempenha uma tarefa na construção de um mundo melhor. Todo trabalho dedicado ao bem é santo e ele será sempre uma referência para quem por ele é beneficiado. Não apenas a igreja é lugar para darmos o testemunho de nossas crenças, mas a nossa vida cotidiana, seja diante da família, no trabalho, no convívio social, onde quer que estejamos, estamos mostrando os nossos valores e as nossas verdadeiras crenças. Neste nosso caminhar, como aprendiz do evangelho, cometeremos equívocos, daremos mau exemplo e, ainda que não queiramos, iremos magoar pessoas. Esta é a nossa condição espiritual, ainda seres imperfeitos. Assim, quando Paulo fala sobre julgar, logo após um texto sobre servir, ele nos está alertando que falharemos e necessitaremos perdoar e sermos perdoados. A questão em Corinto, que Paulo fala logo no início, tratava das dissidências, onde alguns diziam ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas. O motivo dessas divisões é justamente este ânimo equivocado de julgar, de criticar o que não concordamos. Não temos um conhecimento profundo do mundo íntimo alheio. Muitas vezes não temos nem de nós mesmos ante o véu do esquecimento que a encarnação promove. Assim, Paulo nos diz para que aguardemos quando o Senhor venha, o dia em que tudo estiver escuro, vier para claridade. Sob as luzes do Espiritismo, sabemos que este dia é quando deixarmos a carne adentrarmos novamente em nossa verdadeira pátria, que é espiritual, rasgando o véu do esquecimento. Retornamos ao Espírito e temos mais amplo conhecimento da vida e de nós mesmos. A encarnação é fonte valiosa de aprendizado, mas também é um momento de limitação e esquecimento para o Espírito. Muitas vezes vivemos angustiados ou preocupados porque nos esquecemos da nossa condição temporária e limitada. É preciso, porém, ampliarmos a nossa perspectiva para caminharmos pelo mundo com melhor discernimento sobre nós mesmos e sobre quem nos cerca. A falha alheia deixa de ser motivo de crítica para ser oportunidade de aprendizado e fonte de novos conhecimentos, eis que podemos aprender com os outros caminhos que não devemos seguir. William Barclay diz que Paulo apresenta três juízos, o meu, o teu e o de Deus. Vejamos o que ele tem a nos ensinar. De modo que Paulo fala dos três juízos que todo homem deve enfrentar. Deve enfrentar o ajuizamento dos que o rodeiam. Neste caso, Paulo diz que para ele isso não é nada, mas há um sentido em que o homem não pode desdenhar o juízo de seus semelhantes. O estranho é que apesar de seus ocasionais equívocos radicais, o juízo de nossos semelhantes frequentemente é instintivamente correto. isso se deve a que todo homem admira instintivamente as qualidades básicas de honra, honestidade, retidão e confiabilidade, generosidade, sacrifício e amor. Antístenes, um filósofo cínico, costumava dizer só há duas pessoas que podem te dizer a verdade a respeito de ti mesmo, um inimigo furioso ou um amigo que te ama muito. É muito certo que nunca devemos deixar que o que os outros opinem nos desvie do que cremos correto, mas também é certo que a opinião dos homens é muitas vezes mais exata do que nós pensamos devido ao fato de que os homens admiram instintivamente as coisas belas. Segundo o juízo, deve enfrentar o juízo de si mesmo. Este tampouco interessa a Paula. Sabia muito bem que a opinião que alguém tem de si mesmo pode estar velada pela estima própria, por seu farisaísmo, pelo orgulho e pela vaidade. Mas no sentido real, todo homem deve enfrentar o seu próprio juízo. Uma das leis éticas gregas básicas diz homem conhece-te a ti mesmo. Os cínicos insistiam em que uma das primeiras características de um homem verdadeiro era a capacidade para dar-se bem consigo mesmo. A única pessoa da qual um homem não pode escapar é de si mesmo. Tem que viver consigo mesmo e se perder o respeito por si mesmo e não pode olhar-se a si mesmo nos olhos, a vida se torna intolerável. O terceiro juízo deve enfrentar o juízo de Deus. Em última instância, este é o único juízo verdadeiro. Para Paulo, o juízo que esperava não era o de qualquer dia humano, mas o do dia do Senhor. O juízo de Deus é final por duas razões. Só Deus conhece todas as circunstâncias, pode trazer à luz do que está oculto, conhece as lutas dos homens, sabe até onde poderia ter se afundado e até onde poderia ter subido, sabe que um homem poderia ter chegado a ser para mal ou para o bem. Deus é a única pessoa que conhece todos os fatos. Só Deus conhece todas as motivações do homem. O homem vê a a ação, mas Deus vê a intenção. E muitas ações que parecem nobres podem ter se realizado pelos motivos mais egoístas e indignos. E muitas ações que parecem baixas podem ter se realizado pelas motivações mais elevadas. Aquele que fez o coração humano conhece e só ele pode julgá-lo. Deus e apenas ele é que está apto a julgar porque apenas ele nos conhece suficientemente e nos ama de forma a aplicar a justiça sem contudo esquecer-se da misericórdia. A nós outros cabe não apenas nos abster de julgar mas sobretudo aprender a perdoar. Paulo como poucos soube perdoar a si mesmo e seguir em frente. Não é à toa que o evangelho segundo o espiritismo traz um belíssimo texto sobre o perdão escrito justamente por Paulo o apóstolo. Ele como poucos pode falar do perdão porque sentiu-se perdoado mas sobretudo soube perdoar-se. Finalizamos assim com o texto do próprio Paulo de Tarso que se encontra no evangelho segundo o espiritismo perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio perdoar aos inimigos é dar-lhes uma prova de amizade perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era perdoai pois meus amigos a fim de que Deus os perdoe por quanto se for desduros exigentes inflexíveis se usares de rigor até por uma ofensa leve como querereis que Deus esqueça de cada dia maior necessidade tendes de indulgência ai daquele que diz nunca perdoarei pois pronuncia sua própria condenação quem sabe aliás se descendo ao fundo de vós mesmos não reconhecereis que fostes o agressor quem sabe se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura não fostes quem atirou o primeiro golpe se vos não escapou alguma palavra injuriosa se não procedestes com toda a moderação necessária sem dúvida o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível razão demais para ser desindulgentes e para não vos tornar desmerecedores da invectiva que lhe lançastes admitamos que em dada circunstância fostes realmente ofendido quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e que não fizestes degenerasse em querela grave o que houvera podido cair facilmente no ouvido se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as impediste sois culpados admitamos finalmente que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores mostrai-vos clementes e com isso só farei que o vosso mérito cresça mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar ao perdão dos lábios e o perdão do coração muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário eu lhe perdoo mas interiormente alegam-se com o mal que lhe advém comentando que ele tem o que merece quantos não dizem perdoo e acrescentam mas não me reconcilharei nunca não quero tornar a vê-lo em toda minha vida será esse o perdão segundo o evangelho não o perdão verdadeiro o perdão cristão é aquele que lança um véu sobre o passado esse o único que vos será levado em conta visto que Deus não se satisfaz com as aparências ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros o esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas o rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade não ouvidez que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras Paulo Apóstolo Evangelho Segundo Espiritismo Capítulo 10 Item 15 Caminhemos neste mundo como servidores do Cristo administrando os bens e talentos que recebemos fiéis ao Senhor que nos concedeu a oportunidade de agir para um mundo melhor tenhamos a sabedoria de perceber que nesta jornada iremos falhar assim como nossos irmãos também cometerão erros e saibamos perdoar aguardando pela justiça do Pai Celestial que é sempre provida de amor e misericórdia um fraterno abraço e até o próximo estudo